Então hoje nós vamos de um suco detox, bora? Então aqui eu tenho uma fatiazinha de gengibre, três fatias de abacaxi, 200 ml de água, coloquei geladinha e um suco de um limão. E agora nós vamos bater bem. E está pronto o nosso suco detox, delicioso, sem açúcar, tá gente? Nossa, é gostoso mesmo, não precisa de açúcar mesmo não, tá? Ele fica bem docinho, o abacaxi que tá com o mandorim, tá muito bom. E a dica de hoje foi esta, espero que vocês tenham gostado, tchau, beijão e até a próxima se Deus quiser. Tchau!